Esta teria sido, e é uma homenagem, desde que vos falo à Frente Cristã, por imaginar que este não é um projeto apenas de louvor a uma religião, que merece os louvores sempre, mas é, sobretudo, política de Estado, política governamental, de entender a fé como um instrumento de turismo, de atrair as pessoas aqui para a cidade, na Semana Santa, como várias cidades mineiras o fazem, como Afonso Pena repleta de tapetes culturais, com a encemação da Via Cruzes, o que mais for para a gente fazer dessa cidade uma cidade democrática que recebe todas as pessoas e que abriga todas as fés. Em Belo Horizonte, todas as pessoas são bem-vindas, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua fé, pode ter parada LGBT, pode ter carnaval, pode ter manifestação religiosa, a cidade é de todas, parabenizo o senhor por essa ideia que eu fiz questão de subscrever, tá bom?